Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e se você está aqui, você não está por acaso. Bem, nesse curso nós faremos a correção interpretativa do Enem 2016. Estaremos trabalhando todas as questões referentes à competência de ciências humanas e suas tecnologias, ou seja, conhecimentos pertinentes à filosofia, geografia, história e sociologia. Se você está aqui, muito obrigado e mãos à obra! Questão ligada à disciplina de filosofia. Vamos à leitura do enunciado. Nunca nos tornaremos matemáticos. Por exemplo, embora a nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros, se o nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas, não nos tornaríamos filósofos. Por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas histórias. Então, René Descartes, Regras para a Orientação do Espírito. Em busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico como resultado da... Alternativa A. Investigação de natureza empírica. B. Retomada da tradição intelectual. C. Imposição de valores ortodoxos. D. Autonomia do sujeito pensante. E. Liberdade do agente moral. Pausa a questão, para tudo e tente solucioná-la. Pois bem, vamos à resolução? É importante entender que quando nós estudamos lá em filosofia o pensamento de Descartes, ele, Descartes, foi responsável pela máxima. Penso, logo, existo. Depois dessa, não precisa de falar mais nada. A alternativa correta é a alternativa de autonomia do sujeito pensante. Por quê? Conforme os aspectos históricos da filosofia, no momento em que Descartes vivia, digamos assim, o mundo passava por uma transição intelectual. Então, o sujeito precisa de pensar usando sua própria mente. Antes de Descartes, o conhecimento era centralizado. Só que a partir já do liberalismo, a partir das revoluções, o conhecimento e o raciocínio passam e podem ser comuns. Então, é importante nós entendermos que o Descartes, ele sempre reafirmava a autonomia do sujeito pensante. É por isso que a máxima do pensamento dele é penso, logo, existo. Ok? Descartes 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 Descartes